Estamos produzindo aqui em Bebedouro um documentário sobre a cidade, sobre os principais pontos turísticos e comerciais. Caprichei bastante e tenho certeza que vocês vão gostar. Bebedouro é uma cidade muito linda. A seguir as imagens. Você vai filmar o quê? Neu! Dona Neuzy vai às compras e eu vou filmar prédios históricos de Bebedouro. Vou até a Igreja Matriz. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não conheço muitas cidades aqui da região de Barretos. Conheço Barretos, Monte Azul, Olímpia, várias cidades aqui. Mas olha, hoje estou conhecendo Bebedouro. Estou para dizer que Bebedouro, se não for a primeira cidade mais linda e importante aqui da região, se não for a segunda, se não for a primeira, se não for a primeira, se não for a primeira, é a segunda, viu? E essa igreja, essa catedral, essa matriz aqui, ela é lindíssima. Eu não sou católica, eu não sou católico, mas admiro, estou admirando muito, estou achando ela lindíssima, perfeitíssima. Parabéns aqui ao povo de Bebedouro, aos católicos, por essa cidade, por essa catedral, parabéns mesmo. Perfeita, perfeita, lindíssima. Olhem só, a igreja matriz de Bebedouro. Aqui, a lateral. Aqui, a lateral. O setor oeste. Também, a lateral. O ajudar. O público aprense de Bebedouro eboidão. A primeira igreja antiga de Bebedouro é de 1850 E a atual, essa aí, que ano que é? Vamos ver, né? 1900? 1900 Beleza Encontrei aqui uma rapaziada do lado Não, não vou cortar não, vai, sai Encontrei uma rapaziada aqui do lado da igreja Matriz E eles todos elegeram esse daqui pra falar Meu jovem, o que você gosta mais em Bebedouro além das meninas bonitas? O lago, né? O que tem lá nesse lago? Já várias pessoas me falaram do lago, mas não vou ter tempo de ir lá não Ah, ele é bem assim, vai bastante pessoas fazer caminhada, assim, sabe? E aqui perto da cidade? Isso Do centro? Isso E é bem arborizado, tem passeios, lanchonete Lá o pessoal bebe, pode beber Comer um lanche, fazer um lanche e tal E menina bonita tem lá também ou não? Ah, então acho que eu vou lá então Dá um tchau aí Tchau Agora tem lá ou não? Ah, eu acho que não Mas é a noite, né? Tchau, hein? Qual que é o canal? O meu mesmo? Farina Quem quer mandar um abraço pro Renato Garcia aí? Então manda aí Um abraço aí, Renato Garcia É nós, irmão Estamos aqui com o senhor Valdomiro Marciano da Silva 74 anos O senhor mora quanto tempo aqui, senhor? 69 69 O que o senhor gosta mais em bebedouro além das mulheres bonitas? Eu gosto de tudo Uma marca, o que? Igreja, cinema, o que? Igreja Igreja, mais bonito Isso E depois da igreja, lembra demais outra coisa? Estação de trens, o que? Estação de trens, paraíso cavalcante Tem algum local turístico assim, tipo lazer, água, cachoeira? Tem o lago, né? Lago? Lago Aqui na cidade mesmo? Aqui na cidade E o senhor ama bebedouro? Amo, sim E qual que é o conselho que o senhor dá para o prefeito e os vereadores? Plantar melhor a cidade O que que falta em bebedouro? Faltando Revisão do asfalto, essas coisas E arborização? Seria bom plantar árvores aqui ou não? Mais Refrescava mais a tarde Com certeza Então muito obrigado, hein? Falou Valdo Miro, né? Valdo Miro Dá um tchau aí Tchau, tchau O João Carlos Lima é arquiteto Encontrei ele aqui No cafezinho mais tradicional de bebedouro E ele está me mostrando aqui, ó Ele é apaixonado por ferrovias também, gente Olha aqui Oi, um abraço aos internautas do canal Farina Aqui da Igreja Matriz de Bebedouro Igreja Matriz de Bebedouro, São Paulo São João Batista Faz uma propaganda A igreja mais linda A igreja mais linda Está de São Paulo No interior de São Paulo Venha conhecer E